Momento agradecer de coração a todos os participantes dessa festa, os patrocinadores, a todo o pessoal que sai de sua cidade e vier nos prestigiar aqui nessa festa maravilhosa, o Acabalgado, nós resgatamos ela já não faz há oito anos atrás, agora resgatamos e a gente recebe aqui o pessoal com carinho, com prazer e com dedicação. Muito obrigado aos patrocinadores, a Polícia Militar, também a Emater e também a todos os visitantes e a gente agradece de modo muito especial que o ano que vem podemos estar juntos. Muito obrigado a todos.